Bom dia, bom dia, segundo ano! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos de ortografia. E para começar bem, observe a escrita das seguintes palavras comigo. O que essas duas palavrinhas têm de diferente? A primeira palavra não tem esse sinalzinho em cima do A. E quando começamos a ler a segunda palavra, compreendemos que ela está escrito LEÃO. Percebem? É isso mesmo. Esse sinalzinho em cima do A faz toda a diferença. Esse sinalzinho é conhecido como TIL. E a nossa aula de hoje é sobre o uso desse sinal, tão importante na escrita da nossa língua portuguesa. Você sabia que o TIL não é um acento? Pois é, não é. O TIL é um sinal gráfico que é usado nas palavras que serve para indicar o som nasal que elas possuem. Som nasal? Mas, Andresa, o que é som nasal? São palavras que têm o som que saem pelo nariz ou pela boca. Prestem bem atenção nos exemplos que nós vamos dar durante toda essa aula. E você vai perceber esse som nasal. Usamos o TIL somente em cima das vogais A e O. E o TIL muda o som das letrinhas. Vamos formar frases e vocês vão perceber o som de cada uma dessas palavras. O menino fez manha na pracinha. Eu estudo no período da manhã. Perceberam como os sons são diferentes? Manha não tem o TIL. E manhã possui o TIL. Vejam mais algumas palavras. Pião, coração, botão, mãe, mamão, pão. Repitam comigo essas palavrinhas e percebam esse som nasal que eu falei para vocês. Agora, vamos ver alguns exemplos de palavras com o TIL no singular e no plural. Vamos lá? Conseguiram perceber como o TIL faz toda a diferença? Pensa nas palavras? Pois é. A partir de hoje, eu sei que você não vai esquecer mais. Então, agora é hora de praticar. Realizando as atividades do livro didático e do livro de atividades. Você vai se amarrar. Eu aposto. Eu vou ficando por aqui. Me despeço de vocês para que vocês possam correr lá e realizar as atividades propostas. Um super beijo para você. Tchau, turminha. 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 O que é isso?